E aí galera, beleza? Vamos para mais um tutorial aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses banquinhos giratórios para os seus action figures. Usando suas fotos, seus cenários, seja o que for. Bora lá ver como é que faz? Rapidão! Bom galera, o material para fazer esse banquinho é bem simples. Um pedacinho de deprom, um paleto de churrasquinho, um canudo, um pedaço de fio de cobre e uma tampinha de refrigerante. Além de tinta, pincel e cola quente. Então, o canudinho eu cortei com mais ou menos 7 cm de comprimento. 6 no palitinho. O deprom eu fiz com 3,5 de diâmetro. Você pode... Ah, não tem deprom? Pode ser um papelão, enfim, algo que você consiga fazer uma basezinha aí para sustentar o banquinho. O fio de cobre eu cortei um pedacinho e coloquei assim nesse formato aqui. Deixei aberto no meio que depois eu vou dar um pinguinho de super bonder aqui e vou colar ele aqui no meio. Dá para fazer aquela parte do banquinho ali. Não aperta muito, isso aqui deixa muito justo demais isso aqui. Porque senão ele pode apertar ali e dobrar o canudo, tá? Deixa ele mais abertinho. Ok? Que ele encaixe certinho ali. Primeira coisa que eu vou fazer então é colar o palitinho aqui na tampinha de refrigerante. Vou colocar uma dose bem generosa de cola quente ali e vamos grudá-lo bem no meio ali, ok? Enquanto ele seca, a gente pode fazer o furinho aqui para encaixar o canudinho. Então bem no meio você pode usar o próprio canudinho para fazer o furo, tá? Bem no meio você vai fazer aqui, ó, um furo no deprom. Se você tiver usando papelão vai ter que fazer com outra coisa, né? Desenhar e fazer outra coisa. Pronto, chegou no outro lado. Agora eu vou botar a cola quente aqui também. Vou deixar um pouquinho... É, ele não tão rente aqui, mas um pouquinho para dentro aqui do deprom para que a cola pegue bem ele ali, tá? Vou botar a cola quente aqui também. É importante que você não deixe essa linha de cola quente aqui para ele não ficar bambu banquinho, né? Para ele ficar bem retinho. Vamos deixar esse negócio aqui também esfriar. Bom, já está tudo sequinho. Eu só vou colocar essa parte aqui agora que é o apoio do pé ali na basezinha. Vou dar um pinguinho de super bonder em cada lado. E eu vou encaixar ele aqui, né? Numa alturinha para o pezinho do boneco aqui. Ok? Opa! Só segura ali para ela não cair até a cola, né? Aguentar ali, pessoal. Vai ficar assim mais ou menos isso aqui, ó. Só toma cuidado para o super bonder não escorrer porque ele corrói o deprom, tá? Bom, depois que estiver tudo colado e sequinho, a gente começa a pintar. Eu vou pintar o meu de marrom porque eu tenho um sofá marrom e eu quero combinar com ele ali, né? Fazer um estilismo ali, então eu vou pintar de marrom. Você usa o que você quiser aí. Não esqueça de ser tinta acrílica, né? Tinta acrílica fosca ou PVA, tá? Que é a mesma coisa. Para o banquinho, então, eu vou usar essa tinta metálica aqui, né? A Metal Colors. Eu sou prateado aqui. Tá? Vou pintar aqui. Vai precisar de algumas mãos de tinta aqui. Pelo menos umas três, no mínimo, nesse meu caso aqui, com esse canudinho que eu estou usando aqui. Tá? Pode pintar tudo aí. Bom, galera. Os dois agora já estão sequinhos, pintadinhos. Aqui eu usei três mãos de tinta. Aqui eu usei quatro. Tá? Então, para proteger o final, eu vou usar um verniz acrílico fosco só para proteger eles. Ok? Bora lá. Ele fica meio esbranquiçado assim no começo, mas depois ele já fica transparente e não aparece mais. Então, galera, agora está prontinho. É só pegar, encaixar aqui e botar o seu toy no seu banquinho giratório. Beleza? Espero que vocês tenham gostado deste mini tutorial rapidinho, mas que acho que vai ficar bem legal essas peças para vocês usarem aí nos seus cenários, nas suas fotos, de geral, o que vocês quiserem. Beleza, galera? Então, dá aquele like no vídeo, compartilha com a galera e se inscreve no canal. Beleza? Abração. Tchau, tchau.